Todo mundo aqui é, tá lá em São Paulo, o mestre ideia foi lá e falou, venha Por eu me chamar, eu estou aqui, bebeia Por eu me chamar, eu estou aqui, bebeia Eu vim de lá, eu vim de lá, bebeia Mas eu vim de lá, bebeia Alguém me avisou, não fiz a decisão, te mandarei Alguém me avisou, não fiz a decisão Por eu me chamar, por eu me chamar Eu estou aqui, bebeia Por eu me chamar, eu estou aqui, bebeia Eu vim de lá, eu vim de lá, bebeia Mas eu vim de lá, bebeia Alguém me avisou, não fiz a decisão, te mandarei Alguém me avisou, não fiz a decisão Eu sempre fui, eu perdi Mas não pude desistir Foi numa roda de nova, me chutei meus mãos, eu me distraí E forte, ele é graça, país, eu terei que não me contar Alguém me avisou, não fiz a decisão, te mandarei Alguém me avisou, não fiz a decisão, não fiz a decisão, eu sempre fui, eu perdi Eu sou o que eu me chamar, eu sou que de te mais Alguém me avisou, não fiz a decisão,구 e não fiz a decisão, eu sempre fui, eu mais Oba!